E aí, meu filho, né? Eu tô fazendo o que que eu tava aí fazendo essa luta. E aí, cara, cara... E aí, cara, cara... Vou te levar pra cama Vou te deixar por lá tua Vou te levar pra cama Eu sou força total, do sexo sou campeão, vamos fazer amor, para, 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 quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Diz aí, vai! E é o gostoso daqui Sou eu, sou eu, sou eu E é o gostoso daqui Sou eu, sou eu, sou eu